A Prefeitura devolveu a LDO à Câmara com veto a reajuste que dobra emendas de vereadores aqui na cidade de Teresina. Paula, situação polêmica aí? Joelson, a LDO geralmente é uma matéria que ela tramita calmamente entre os poderes, é apresentada pela Prefeitura na Câmara, votada, é uma projeção orçamentária que é feita para que a lei orçamentária, que aí sim sempre há uma grande discussão em torno, seja feita também. Ao aprovar a LDO, os vereadores apresentaram uma emenda que dobra as indicações de emendas parlamentares. Esse valor que hoje é de 1,2 milhão com essa proposta apresentada pelos vereadores, subiria para o valor de 2,4 milhões. Hoje, a LDO retornou à Câmara Municipal, que já é em comum, com um veto do Prefeito Doutor Pessoa justamente a essa proposta dos vereadores de dobrar essa indicação de emendas feitas por eles na capital, Joelson. Vamos acompanhar a entrevista que Paula fez com o secretário João Henrique Souza. O Prefeito Doutor Pessoa, ele apôs a assinatura dele na Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, e fez um veto, e dentro disso nós estamos entregando hoje a lei, já sancionada pelo Prefeito, publicada no Diário Oficial, naturalmente com o veto que foi feito e que será apreciado aí pelas senhoras e senhores vereadores. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse veto de respeito é o que, secretário? Basicamente, a questão do aumento do volume de recursos a ser repassado pela Câmara Municipal, esse recurso foi dobrado, e também o volume de emendas parlamentares que também foi dobrado. E a Prefeitura, eles sabem, todos sabem, nós sabemos, já está com dificuldade muito grande em pagar o que é atualmente, ou seja, o valor das emendas dos senhores parlamentares e o repasse para a Câmara Municipal. Dobrá-los, é impossível praticamente a Prefeitura arcar com isso. Então, as razões disso tudo foram explanadas no veto que o Prefeito apresenta para a apreciação da Câmara. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, reagiu ao veto enviado por doutor Pessoa à emenda da LDO. Nós vamos analisar da mesma forma, como eu disse, cada vereador tem solto no ministro a independência, na alteração que houve, não houve qualquer alteração que venha a ser ilegal, pelo contrário, houve apenas uma adequação à Constituição Federal e diga-se passagem, onde 50% dessas emendas poderão ser, serão obrigatórias para a saúde. E hoje é preciso reconhecer que a saúde do nosso município precisa cada vez mais de recurso. Se houve qualquer tipo de veto em relação a essa parte do projeto, eu não entendo porquê, já que metade é obrigatória para a saúde do nosso município. A reação de Enzo, mais dura, mais firme, né, Paula? Claro, mantendo uma postura, óbvio, mas revelando mais um momento crítico na relação Câmara-Prefeitura. Toda essa questão de vetos que tem tido protagonismo na Câmara Municipal nesse início, nesse retorno do recesso, mostra, de certa forma, uma escalada num tensionamento entre os vereadores, o relacionamento entre os vereadores e o Palácio da Cidade, o reajuste geralmente não é um tema tão polêmico assim entre os poderes, geralmente há uma discussão entre as categorias e os poderes, mas hoje a gente vê, de fato, um diálogo recorrente entre os vereadores e o Palácio da Cidade. O vereador Eus Samuel argumenta que não há motivo para a Prefeitura de Teresina enviar esse veto à Câmara Municipal, uma vez que não gera custos para a Prefeitura de Teresina, seria apenas uma reorganização ali de como esses recursos do município são aplicados, é claro, dando mais poder aos vereadores que ficam com uma cota maior de onde indicar, para onde cada recurso, para onde cada obra vai. Sávia, você está acompanhando com a gente essa repercussão, essas falas também, mas um capítulo de uma crise, de uma relação conturbada, repleta de arestas entre Câmara de Vereadores e Prefeitura? Olha, enquanto existir república, vai existir disputa para saber quem manda no orçamento. A gente sabe que o Estado, ele não produz riquezas, mas ele administra essas riquezas, e claro que o Legislativo quer poder indicar também. Então, o Estado, o Governo Federal, o Estadual Municipal, termina segurando muitos recursos para poder ter mais poder, o Legislativo, termina querendo também ter mais voz, a gente vê essas reclamações de maneira constante aqui em Brasília, mas a Prefeitura de Teresina e a Câmara também, isso é natural. Eu estava conversando essa semana, Joelson, com um vereador, que era vereador quando o ex-prefeito Firmino Filho era, então, prefeito de Teresina, ele falava, olha, a gente tinha bem menos espaço, tinha ali cerca, por exemplo, de 35 cargos, hoje o vereador de Teresina consegue indicar bem mais espaços, 100, 200 cargos por aí, então, eles ainda terminam reclamando com um espaço substantivo. Agora, uma reclamação constante é sobre a liberação das emendas, a questão não é nem o valor, vai se colocar mais valor no orçamento para emendas, tudo bem, mas as emendas que já tem para serem liberadas estão sendo liberadas, é uma outra reclamação também, claro que a Prefeitura tem os seus argumentos, dizem que já dão muito espaço para os vereadores, e no meio desse cabo de guerra fica a população. Bom, outro ponto divergente, diz respeito ao acordo com o Palácio da Cidade sobre o reajuste a categorias. Vamos lembrar, foi aprovado o reajuste de categorias num projeto lá na Câmara, e aí, uma emenda, colocou outros nomes, outras categorias também, o que dava um total mais ou menos de 200 servidores para receberem reajustes. Enzo Samuel comentou o assunto. Eu acredito que foi apresentada uma proposta que pode ser um consenso, um consenso para quem é favorável, para quem é controverso, para as categorias e para a Prefeitura. A Prefeitura informa que próximo ano vai incluir essas categorias num projeto dentro de novembro. Então, eu acredito que a gente pode antecipar esse projeto de novembro, já incluindo nesse PL que está aqui, com impacto somente para o próximo ano. A ordem dos fatores não altera o resultado. Eu acredito que, através da conversa e do diálogo, nós vamos chegar na melhor alternativa possível para que todos possam sair desse processo sem qualquer tipo de desgate, e que, assim onde tudo, essas categorias que são aí, que precisam ser reconhecidas ao seu trabalho, principalmente essas que têm importância no pós-pandemia, possam realmente realizar o seu sonho que eles esperam desde 2019. A Prefeitura teve uma vitória, Paula, na justiça em relação ao FPM, mas mantém os cintos apertados, né? Sim, Joel, inclusive já há um consenso entre a Prefeitura, os vereadores das categorias, sobre o pagamento desse reajuste que deve acontecer no ano que vem. A grande discussão agora é como é que esse reajuste será feito, os caminhos. Os servidores, parte dos vereadores defendem ainda a derrubada desse veto, porque eles querem uma garantia. O quê? O reajuste será pago, não agora, talvez no ano que vem, mas eles querem, nesse momento, um papel assinado, de fato, da Prefeitura se comprometendo a pagar esse valor que é aguardado pela categoria desde 2019. Bom, e o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, participou na manhã de hoje da inauguração do Ambulatório do Hospital Miguel Couto, no bairro Monte Castelo, na Zona Sul da capital, e também da comemoração do aniversário de 45 anos do hospital. Agora, além do atendimento de urgência e emergência e internação, a população da Zona Sul terá acesso a exames e consultas em outra especialidade, e outras especialidades também no mesmo local. A inauguração faz parte da programação do aniversário de 171 anos de Teresina. O prefeito comentou a situação. Sem dúvida nenhuma, aqui, constantemente, a gente está melhorando a estrutura física, porque a estrutura humana, e só as pessoas que fazem a saúde, são de altíssima qualidade. Entanto, eu quero deixar registrado o meu carinho, o meu respeito com os profissionários, do faxineiro, da cozinheira, aos colegas médicos, a diretora, a todos. Esse respeito que tem pela população do Monte Castelo, ou quem procura essa unidade de saúde, esse hospital do Monte Castelo. Que Deus abençoe, principalmente agora, nesse aniversário de Teresina, no dia 16. Mas todos os tempos, não só agora não. Que Deus acompanhe todos aqueles que cuidam do próximo, minha infunerabilidade. O Hospital do Monte Castelo, inclusive, teve um papel muito importante no período da pandemia, no atendimento de casos especiais da pandemia durante a Covid-19, e agora, no seu aniversário, 45 anos do hospital, recebe aí essas inaugurações. Um abraço a todos os servidores que atuam ali no Hospital do Monte Castelo.